Ontem eu estava na nossa plataforma vizinha aqui, o TIC, né? E lá, na minha timeline, apareceu um trecho de uma canção como Flecha. O nome da canção é Como Flecha. E aí eu corri logo no YouTube pra assistir e ver essa música completa. E cara, eu vou falar pra vocês, essa canção me despertou várias coisas. E me fez lembrar de coisas do início da minha caminhada com Cristo. Sabe? Daquele primeiro amor e quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo. E se envolvendo com as coisas desse mundo, trabalho, família, casa e outras coisas, atividades. Parece que a gente se desliga um pouco da palavra de Deus, da Bíblia, de igreja. E Deus tá sempre nos alertando pra esse tipo de situação, pra que a gente não se perca mais ainda. Quando eu ouvi essa canção, cara, eu tive que escrever tudo aquilo que ela me fez lembrar. E todo esse sentimento que ela despertou em mim. É uma canção muito forte. É uma música bíblica. Muito bíblica mesmo. Porque traz várias referências bíblicas e personagens bíblicos. Se você estiver ouvindo ela e parar pra ver nas entrelinhas. Você vai ver que a música é totalmente diferente de outras canções que a gente vê por aí. Que se dizem ser cristã. Mas como Flecha, que é interpretada pelo Samuel Dias e a Carol Braga. Mano, é uma música extremamente bíblica. A nível de informação, essa música foi composta pelo Vitor Salles. Ele é o compositor dessa canção. Mas, como eu já falei, ela é interpretada pelo Samuel Dias. Um cantor novo que tá aparecendo aí, eu não conhecia. Essa é a primeira canção que eu vejo ele interpretando. E a Carol Braga também faz parte da interpretação no clipe oficial. Acredito que eles fazem dupla. Como eu falei, ela traz várias referências. E eu separei aqui alguns tópicos dessa canção. Primeiro, a nossa vida neste mundo aqui é passageira. Nosso tempo aqui logo, logo acaba. Seja quando criança, adolescente ou adulto. Tem data de validade. Nosso tempo aqui nessa terra, nesse plano terrestre, é passageiro. Mas, foi o sangue de Jesus que nos comprou. Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele pagou a nossa dívida. E nos deu uma oportunidade de nos religar com Deus. O sangue de Jesus trouxe essa possibilidade. Ele nos deu essa possibilidade de nos religar com Deus. O pecado nos separou de Deus. Nos separou do amor de Cristo. Mas aí vem Jesus, morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue. E paga, ele rasga o véu, tira a parede da separação e nos liga novamente com Deus. E somos separados desse mundo. Lógico, né? Todo cristão deve ter isso em mente. E nós somos separados do mundo. Mas não do amor de Deus. Porque o sangue de Jesus nos trouxe essa possibilidade. Ela faz referência direta a Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, quando diz. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele já faz referência com a questão do nascido do Espírito. Todo cristão que aceita Jesus, ele sofre essa metanoia, essa mudança de caráter, essa mudança de rumo, essa mudança de caminho. E a referência bíblica é João capítulo 1, versículo 12 e 13 que diz. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse é o nascimento do Espírito. Sabe quando Jesus tem aquele encontro com Nicodemus e fala, olha Nicodemus, aquele que não nascer de novo, não tem parte nesse reino, não tem parte comigo. Ele não tem aliança comigo, ele é Nicodemus, mas como assim? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não é isso que eu estou falando, Nicodemus. Você é um cara entendido da palavra, mas tipo, não sabe o que eu estou falando. Uma outra referência, e essa é uma das referências que muitos cristãos, eu acredito que 99% dos cristãos erram nisso. E eu estou entre esses 99%, que é negligenciar a nossa armadura e com essa negligência, deixar fissuras, brechas abertas, que dá a possibilidade do inimigo entrar na nossa vida. Sabe aquela parte vulnerável? E eu trouxe aqui algumas referências, porque a Bíblia Sagrada, ela traz três sentidos distintos com relação a brechas. Primeiro, a brecha é um buraco, uma fenda, uma parte vulnerável em alguma estrutura ou objeto. Como nós estamos falando de armadura, a estrutura que nós nos revestimos é a armadura de Deus, que está escrita, acho que também em Romanos, se não me falhar a memória. E eu trouxe aqui como referência a Ezequiel capítulo 13, versículo 5, que diz, Vocês foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 já diz, Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não a encontrei. Já no livro de Salmos, capítulo 60, versículo 2, nos diz, Sacudiste a terra e abriste fendas. Repara suas brechas, pois ameaças desmorona-se. Então é isso, nós, como cristãos, precisamos sempre estar atentos a essas brechas que, diariamente, nós, infelizmente, deixamos se abrir na estrutura da nossa armadura. Então nós precisamos estar atentos. Lembrando que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra espíritos imundos, que a todo tempo nos atacam, lançando dados inflamáveis, tentando nos desviar da presença de Deus. Essa canção só me traz uma coisa que eu não diria que era um problema, mas é praticamente impossível você não passar por um dia mau. Todo ser humano, seja ele cristão ou não, ele passará por um dia mau, por um dia de dificuldade, por um dia de adversidade. E é quando ele fala aqui na segunda estrofe, O dia mau não vai me alcançar, geração forte tem que suportar, A minha fraqueza vi o teu poder e dos espinhos graças a renascer. O problema que eu encontrei, que eu volto a dizer, não é basicamente um problema, mas é praticamente impossível um ser humano, seja ele cristão ou não, não passar por um dia mau. Eu acho que Deus não vai isentar ninguém, não vai guardar ninguém desse dia. Todo ser humano passará por um dia mau, é impossível um ser humano não passar por um dia mau, por um dia de adversidade. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14 diz, No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Entretanto, nós não precisamos entrar em desespero, porque em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo já nos consola, dizendo, Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha só que incrível. Os dois textos aqui não isentam ninguém de passar por um dia mau. Quer dizer, todo cristão passará, todo ser humano passará por um dia, por um tempo mau, por uma adversidade. Mas nós temos que sempre lembrar que o tempo presente, essas adversidades presentes, não são para comparar com a glória futura. Olha só que incrível. Então assim, não é basicamente um problema, mas tipo, quem vai olhar nas entrelinhas vai enxergar isso que eu enxerguei aqui. Quando a canção fala sobre fraqueza, automaticamente nós vamos nos lembrar de Paulo. Segundo a Coríntios capítulo 12, versículo 9 a 10 diz, Mas ele me diz, Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regogize-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Isso é incrível. Paulo, ele viveu de tudo. Ele viveu na abundância, ele viveu na escassez. Então o cara tem autoridade para alertar a geração futura sobre essa fraqueza. Nós somos fracos, mas quando nós deixamos de lado essa fraqueza e nos espelhamos em Cristo, nós podemos nos gloriar, nos alegrar. Porque é nas nossas fraquezas, é quando nós deixamos Deus tomar de conta da nossa vida, que nós somos fortes e assim passaremos pelo dia da dificuldade, pelo dia mau. Essa canção traz um outro ponto muito importante, mas é muito importante mesmo, que é nos alertarmos, alertar essa geração, para lembrar do Criador, do nosso Criador. E quando falamos de lembrar do Criador, automaticamente nossa mente, a mente cristã, sempre vai para o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que diz, Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias. Olha só que incrível, né? O compositor diz que o dia mau não vai nos alcançar, mas as referências bíblicas nos mostram que o dia mau vem para todos, tá? E cheguem anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Então precisamos nos lembrar do nosso Criador. Sabe, essa canção é uma pregação, essa canção é muito forte, é bíblica, não é uma música qualquer, que a pessoa canta hoje, aprende a tocar ela, canta na igreja e logo ela será esquecida. Não, é uma canção bíblica, forte, é um recado de Deus, é uma alerta de Deus. Ele vem falando, olha, eu comprei vocês, eu separei vocês, os dias maus, vocês vão passar por eles, mas se alegrem porque eu estou com vocês. Basta vocês fecharem as brechas, reparar a estrutura da armadura de vocês para combater os espíritos imundos, as ciladas do diabo, para que você não caia nessas fendas, para que o diabo não venha se irandar na vida de vocês. Então lembra de mim. A canção vem sempre nesse ciclo, né? Essa música traz um grande alerta sobre tudo que o mundo nos oferece e suas mudanças. E isso faz a gente lembrar sobre o alerta que Paulo traz aos romanos, quando ele diz, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus nos abandonou às paixões e fames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importando em ter conhecimentos de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos capítulo 1, versículo 25 ao 28. Essa canção como flecha é um grande alerta de Deus para a geração que está na igreja e fora da igreja, tanto para aqueles que já seguem a Cristo, quanto para aqueles que pretendem seguir a Cristo. rejeitando tudo que o mundo oferece, tudo que o mundo está querendo nos dar. Essa canção vem recheada de referências bíblicas. De fato, é uma canção bíblica. E se você estiver olhando nas entrelinhas, mano, ela vai te despertar vários sentimentos. E o principal é o de adoração e de agradecimento, porque foi isso que eu senti. Me despertou para coisas que eu não lembrava. Lembrava, reparar minha armadura, as brechas, fechar as brechas, estar vigilante, lembrar do meu Criador. E sempre que eu estiver num dia mau, terá certeza que Deus vai estar comigo. Então, foi isso que ela despertou em mim. Independentemente dos meus erros, dos meus pecados, das minhas mazelas, ela me trouxe essa vontade, esse sentimento de agradecer a Deus e continuar adorando a Deus. Se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreveu nesse canal, deixa o teu like. Se gostou do vídeo, deixa o teu comentário aqui embaixo. Se não conhece essa canção, vou deixar o link aqui no comentário fixado para você ir lá e conhecer essa canção. Mano, é uma canção incrível. Espero que tenha gostado do vídeo. No mais, fique na paz de Cristo e até breve. Tchau, tchau.